Oi gente, como eu sei que vocês amam perfumes, quando eu faço vídeo sobre perfume aqui eu sei que vocês adoram, mandam um monte de perguntas, falam a opinião de vocês e pedem resenhas de outros perfumes também hoje eu resolvi falar de uma linha que eu acho assim, chiquérrima e uma linha que conquista todas as mulheres, independente do seu gosto tem três perfumes nessa linha que eu sei que pelo menos um deles vai te agradar que é a linha Gracie que vem nessa embalagem aqui, que só a embalagem já é chiquérrima, gente eu acho assim, uma embalagem super bonita, diferenciada, então todos os frascos vêm assim e aí a gente tem o Gracie, o Gracie Midnight e o Gracie La Rose Sublime eu vou falar um pouquinho de cada um deles e no final vocês deixem aqui nos comentários qual dos três se vocês conhecem, é o perfume que vocês mais gostam e deixem aqui nos comentários também qual perfume vocês têm usado ultimamente e é o seu perfume preferido Bom, então vamos começar falando do Gracie, que é esse perfume lindo com uma embalagem super delicada, ele é branquinho e tem umas partículas de brilho nele, tá vendo, na embalagem que é super bonito eu particularmente sou muito fã desse perfume porque é um perfume fresco, sabe um perfume para ser usado durante o dia, um perfume que é suave, mas ao mesmo tempo é marcante ele é um floral cítrico, então ele tem um cheirinho também de frutas, sabe super gostoso, e eu particularmente recomendo esse perfume para toda mulher que quer um perfume que tenha presença, que chame atenção e que ela possa usar durante o dia tranquilamente ou durante a noite, obviamente, se ela quiser mas é um perfume ideal para a gente usar ao ar livre ou usar para ir trabalhar, enfim porque é um perfume suave e muito gostoso e aí a versão dele para a noite é o Gracie Midnight esse perfume tem uma particularidade super bacana porque ele ganhou um prêmio que é tipo o Oscar da perfumaria, assim, na América Latina, sabe que é um prêmio da atualidade cosmética e ele ganhou como melhor criação perfumística em 2016, se não me engano então é um perfume premiado e numa premiação super importante e esse perfume, gente, já é um perfume para a noite, obviamente e bem mais marcante, assim, daqueles que realmente chegam antes de você chegar, sabe e que tem muita presença também é para aquelas mulheres bem empoderadas aquelas mulheres que gostam de chamar atenção de, enfim, serem elegantes e de terem um perfume que tenha, assim, a sua personalidade ele é um oriental gourmand que é super diferente e ele tem entre as notas, né, maçã, framboesa, tangerina e no fundo ele tem sândalo, vanilha e musk então ele faz ser um fundo mais pesado daqueles que fixam bastante na pele e que tem essa duração prolongada, sabe e por último, o terceiro deles, que foi o último a ser lançado é o Grace La Rose Sublime que eu já falei dele aqui também no canal que é um perfume, gente, com cara, assim, de princesa, sabe é um perfume lindíssimo tem uma rosa aqui, ó na embalagem dele, tá vendo no frasco dele super bonito e delicado e esse perfume, gente, é feito com a Rosa La Grace que é uma rosa super difícil de ser cultivada e colhida, assim é uma rosa super diferenciada, então não é daqueles perfumes que você encontra em qualquer lugar, não sabe, é daqueles perfumes realmente bem diferentes bem autênticos e que traz uma personalidade, assim, super feminina e super delicada e bem marcante também é um perfume bem mais marcante do que o Grace né, que é aquela versão mais fresca pro dia a dia e ele é um perfume, assim, chiquérrimo daqueles que se você quer arrasar, sabe, se você quer dar um presente é um perfume nesse estilo algumas pessoas falam que ele faz lembrar o Flower by Kenzo eu não acho tanto mas pra quem gosta desse estilo eu acho que ele vai dentro dessa família olfativa e aí além desse perfume que vem nessa embalagem super bonita ele também tem um sérum pras mãos, gente que é a delicadeza, assim, e a sofisticação em creme se existe um creme pras mãos que você passa que você sente realmente a sua mão como uma pétala de rosa é esse creme aqui que ele é sensacional então pensa num presente maravilhoso pra você dar ou receber que é esses dois aqui o perfume e o creme esse sérum, olha só que bonito que ele vem olha a embalagem dele com a rosa, tá vendo? e aí, gente, vocês não tem noção do que esse creme faz na mão ele deixa com uma textura realmente, assim, hidratada e perfumada, sabe, de um jeito tão diferente e uma coisa que eu nunca tinha parado pra perceber é o efeito sérum dele mesmo, sabe o sérum, ele tem esse efeito de deixar a pele mais uniforme, mais bonita e quando eu passei esse sérum e reparei, assim, ó, nas células da minha mão, sabe assim, na pele mesmo a pele ficou muito mais uniforme, gente é incrível e eu descobri isso com uma moça que faz fotos de joias, sabe nas mãos, assim quando ela passou, ela ficou apaixonada ela falou, Thalita, eu nunca mais vou precisar de retoque de Photoshop pra fazer minhas fotos eu só vou passar esse creme ela ficou realmente apaixonada e eu vou tentar dar zoom pra mostrar pra vocês esse sérum, quem experimenta, assim depois não consegue mais viver sem ele é muito maravilhoso é daqueles produtos que, assim, se você coloca na bolsa e alguém experimenta eu fico querendo te catar, sabe de tão bom que é e passar toda hora porque, assim, ele é sensacional e a mão fica com cheiro, assim, sabe nossa, é incrível eu sou apaixonada bom, gente, então é isso deixa aqui nos comentários se vocês já experimentaram algum desses perfumes e me conta qual é o preferido de vocês eu, particularmente, assim, tenho uma dificuldade enorme em definir, em decidir qual que é o meu preferido então eu realmente acho que cada um deles pode ser usado em momentos específicos durante o dia, sabe e é isso, gente se vocês gostaram desse vídeo dá um like se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando tudo o que acontece e me segue também lá no Instagram que é arroba Thalita Escorali que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá um beijo e até a próxima